Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita Disseram, agora tem um conjunto dos Novos Baianos e tudo, era lá no Campo Grande, né? Aí eu me aproximei muito pouco, porque eu queria ser ator de cinema, né? E por um determinado momento, eu inclusive participei junto com Alvinho Guimarães E trabalhei, ajudei Alvinho Guimarães a montar um filme lá no Alto Sumarém, São Paulo Saímos daqui sem um puto no bolso, num carro pra montar um filme no Alto do Sumarém, São Paulo Com aquela repressão toda, meu Deus do céu A gente passando no meio daquelas avenidas ali em São Paulo, eu e ele e Deus E mais ninguém, a polícia toda olhando, porque era repressão braba mesmo E aí eu conheci Alvinho Guimarães, que me cognominou Tuareg Porque eu tinha uma barra muito grande e parecia um Tuareg do deserto mesmo E aí que os novos baianos fizeram uma música, Tuareg, Terror de Brotas Onde eu morava lá, né? Porque eu realmente, a minha mensagem lá, isso como é que um rapaz filho de uma família dessa Abandona tudo pra ir acompanhar os novos baianos Pra ficar pra cima e pra baixo com os novos baianos, um rapaz rico Minha família, né? E eu adorava estar com eles mesmo, porque era um momento de grande felicidade A gente dava risada, saia nessa cidade toda E eu sabia todo tipo de repressão, sabia as batidas policiais que ia ter e tudo E protegia-os de qualquer problema, né? Desse tipo e tudo Eu, por ser filho de uma família tradicional, conservadora e ser o único mesmo Eu sofri várias retaliações em clubes, como o Yacht Club Eu mesmo não fui mais ao Yacht Club porque me proibiram de entrar lá com o Gato Félix Que era o rapaz que trabalhava com os novos baianos, que era o dançarino E eu achei aquilo uma puta de uma desconsideração, né? Só porque o rapaz era preto, não podia entrar no Yacht Club E aí eu dizia mesmo, né? Todo mundo, a sociedade toda da Bahia E chegava a ponto de chegar e encontrar a gente atrás do Farol da Barra Onde eu vivi muito tempo atrás do Farol da Barra Eu vivi lá com várias hippies, né? Mas cada mulher é maravilhosa, né? Isso eu não vou negar A gente tinha chato, até chato na sobrancelha a gente tinha Mas a gente namorava gostoso, transava gostoso, matava o chato Chato entrava também no meio Quando a gente descobria, ela catava, catava o dela A gente botava detefon E depois a gente tava limpinho de novo, de vamos que vamos Pulava as casas abandonadas do Farol da Barra Expulsava os mendigos que estavam lá Epa, sai daqui, essa porra aqui sou eu Eu que mando, eu, Joildo Epa, os caras saiam, limpavam tudo Botavam as meninas lá e diziam que a casa era minha, né? Elas acreditavam, era a casa minha porra nenhuma Daqui a pouco chegava o cara de viagem Ei, porra é essa aí, rapaz? Vamos sair aí todo mundo? Aí a gente tinha que sair, né? Bom, a minha relação com, minha família com o Noro Baiano É porque minha mãe era aquela mulher conservadora Incrívelmente conservadora, né? E vendo meus irmãos empresários de, meus irmãos empresários de renome Tudo, a família com altos negócios aqui na Bahia Trabalhando junto ao governo, obras e tudo E eu, o único louco da família era aí Eu deixei logo o cabelo crescer Abandonei a faculdade lá no Rio de Janeiro E era como se fosse, assim, um guardião deles, né? Eles tinham em mim, assim, uma forma de dizer que eu era o guardião deles E aí eu levava eles lá pra casa Quando minha mãe acordava de manhã Cantava todo mundo dentro do quarto Um fedor de maconha Ela, meu Deus do céu Que desgraça é essa aqui São os artistas, minha mãe Artista, uma miséria dessa vai ser artista Uma miséria dessa suja Desses vezes que o Bebo Consuelo Aí era motivo de dar risada e tudo Paulinho, Galvão Era muito interessante Ela disse, minha mãe, são os artistas A senhora vai ver Ainda vão ser famosos no Brasil, minha mãe A senhora vai ver São pessoas maravilhosas mesmo Esse daqui mesmo aqui é o maior cantor do Brasil Com o Paulinho, minha mãe Hum, hum Ficava assim olhando Não acreditava e deu no que deu, né? Os novos baianos conseguiram chegar ao estrelato maior Da música popular brasileira Que até hoje Quem gosta da boa música sabe que os novos baianos estão aí, né? Firme e forte É tanta coisa pra dizer que seria necessário um documentário gigantesco Pra dizer as maravilhas que aconteceram, né? Isso tudo Meio aqui também Havia repressão Às vezes até tomava banho nu aqui Porque não tinha muita gente de tarde, né? Muitas vezes todo mundo pelado aqui De noite Quantos banhos nus a gente tomou aqui Meu Deus do céu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho